Olá pessoal, bem-vindos ao canal Arte no Fim do Mundo, aqui é a Juliane, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre esse livro maravilhoso aqui da Johanna Bessford. Recentemente eu fiz um vídeo, não sei se é tão recentemente assim, mas enfim, eu fiz um vídeo mostrando meus coloridos, vou deixar o card passando aqui pra vocês verem, caso não tenham visto ainda, e nesse vídeo justamente eu mostro o que eu colori e tem coloridos nesse livro aqui, tá? Eu mostrei que eu fiz as páginas iniciais, tá? Mostrei os desenhos que eu fiz e tal, esse aqui tem até um vídeo curto mostrando como que eu colori esses círculos aqui, e fiz uma página dupla aqui, que era pra desenhar uns coraçõezinhos, umas estampas dentro dos corações. É isso que eu fiz até agora, eu não mexi mais no livro, desde que eu mencionei, nesse vídeo que eu falei pra vocês, que eu queria trazer algo, tá? Eu queria gravar algo e fazer aqui junto com vocês no canal. Então, junto, o que eu quero dizer é gravar, né? E postar aqui. Então, esse livro que chama 30 dias de criatividade, ele já traz uma proposta diferente, né? Ele não tem só ilustrações pra serem coloridas, mas ele tem atividades que tem a proposta justamente de estimular a tua criatividade, certo? Só que hoje, no dia em que eu gravo esse vídeo, que é o dia 10 de novembro de 2022, eu vi algo maravilhoso, uma notícia maravilhosa, que é do lançamento desse livro em português, certo? Então, a sextante maravilhosa resolveu, sim, publicar. E eu achei isso ótimo, porque nesse mesmo vídeo que eu comento com vocês, que eu mostro, né, os coloridos pela primeira vez, e comento de trazer algo, alguma atividade nesse livro aqui, eu falo também sobre essa questão da importância de traduzir, né? Porque muito do valor desse livro está relacionado aos textos da Johanna. Aí, quando eu digo valor, eu não me refiro ao preço, eu me refiro ao valor que tem o conteúdo do livro, certo? Então, fiquei muito feliz com o lançamento e me animei de trazer o vídeo pra vocês, né? Que já era uma coisa que eu tinha prometido há um tempo, certo? Então, bem, também faz um tempo eu vi um vídeo da Sarah Hennett Clark, eu adoro ela, tá? Adoro o canal dela, sempre tem ideias, inspirações, coisas pra ensinar. Se vocês não conhecem, vou deixar o nome passando aqui, tá bom? E vão lá, dar uma olhada no canal dela. Enfim, e eu vi um vídeo curto em que ela tá estragando essa página. E eu já tinha lido o livro todo, né? E eu tinha gostado muito da mensagem aqui sobre progresso e perfeição, tá? Que a Johanna passa pra gente. E juntando o fato de que eu gostei desse texto e gostei da ideia do que a Sarah fez no livro dela, então eu resolvi trazer justamente essa página aqui pra gente fazer no canal, beleza? Qual que é a ideia? Eu vou dizer pra vocês aqui o que tá escrito, uma tradução livre, tá bom? Livre, livre mesmo. O que eu quero dizer pra vocês o que tá escrito aqui e começar a pintar. Separei alguns materiais, tipo lápis, só eu peguei esse porque tem 12 cores, não por ser aquarelável, mas enfim. Despastel seco, tinta guache coloridinha. Ai, tá filmando? Tinta guache coloridinha, não, brilhante. Tinta guache comum. Esses potinhos eu já expliquei em vários vídeos, mas caso você esteja chegando agora no canal. Tinta guache acrilex eu boto no potinho pra ficar mais prático, tá? É, diz de cera retrátil, diz de cera que eu deixo aqui nessa caixinha, diz de cera comum, assim, ó. Tá? Não é normal. E é isso, o que mais eu senti no coração aqui que eu devo pegar e usar? Eu vou pegar. Ah, acabei de sentir algo que eu devo pegar. Caneta. Eu tinha colocado pra lá pra ter mais espaço pra filmar, mas na verdade fica na mesa mesmo. Aqui, ó. Então, eu peguei ali caneta de gel, caneta hidrográfica, certo? E é isso. E bora lá estragar a página. Por que estragar? Na verdade, fazer uma arte aqui, tá, gente? E vocês vão entender por que que eu quero fazer algo assim bem louco, tá bom? Justamente porque tem a ver com a mensagem que a Johanna passa aqui, beleza? Então, eu vou começar a ler aqui pra vocês. Não vou ficar lendo em inglês, tá, gente? Vou só ler assim, como se já estivesse em português, beleza? E quando sair a tradução da sextante, vocês conferem se tá certo. Tá bom? Não, tô brincando, tá? Podem confiar, assim, no que eu vou falar pra vocês, beleza? Tá, então eu vou ler aqui pra vocês. Progresso, não perfeição. Marie Forleo, muitas vezes fala sobre progresso, não perfeição. E é um conceito que eu abraço com todo o meu coração. Ao contrário da crença popular, a prática não leva à perfeição, leva ao progresso. Precisamos deixar de lado essa ideia de perfeição. Perfeito é como um alvo em movimento. Quer dizer, é como você mirar em alguma coisa e ela tá se mexendo. Você não consegue alcançar, né? Nem todos podemos concordar sobre o que exatamente é isso, né? O perfeito. Então, como podemos alcançar? Em vez disso, vise o progresso. Ou mire o progresso. O progresso é definível. Mensurável. Você pode vê-lo. O progresso, né? É chamado prática criativa. Porque todos os dias praticamos e melhoramos um pouco. O único objetivo do meu trabalho, aqui a Johanna falando, que é o único objetivo do trabalho dela, né? É sempre fazer a próxima obra de arte melhor do que a que fiz antes. Progresso gradual. Ou gradativo. E esse deve ser o seu objetivo também. Pratique um pouco todos os dias e logo você verá a melhora. Lembra-se da primeira vez que você foi pra escola e estava aprendendo a escrever? Aposto que as letras estavam um pouco tremidas. E foi difícil segurar aquele lápis. Bem, olho pra você agora. Você pode anotar uma lista de compras num piscar de olhos. Sim, foi difícil no começo. Mas você continuou praticando e melhorou. E agora é uma segunda natureza. Vise o progresso. Esqueça a perfeição. Isso não existe de qualquer maneira. Isso nem existe mesmo. Como eu costumo dizer. Tá certo? Então, essa é a mensagem aqui. Então, eu vou fazer aqui uma arte com vocês. Enquanto a gente conversa um pouco. Enfim, eu comento alguma coisa a respeito da mensagem que a Johanna passa pra gente aqui. Beleza? Então, é isso. Bora lá começar. Bem, então eu vou começar a fazer a arte aqui junto com vocês. E vou alternar entre as explicações do que eu tô fazendo ou de algum material que eu tô utilizando. E alguns comentários sobre essa reflexão que a Johanna traz pra gente aí no livro, tá? Nesse trecho de livro em que ela fala sobre pensar mais em progresso e não em perfeição. Vocês podem perceber que eu comecei timidamente a fazer algumas manchas. Eu me lembro mais ou menos do que a Sarah Renee Clark, que foi a pessoa que eu comentei com vocês, né? Que me inspirou a fazer justamente essa página dessa forma. Ou seja, estragando ela. Mas eu fiz questão de não rever o vídeo porque eu não queria ser mais influenciada, né? Do que eu já fui pelo processo criativo dela, tá? Eu queria ter o meu próprio processo criativo, né? A minha liberdade criativa, digamos assim. Então, a ideia que eu tive foi pegar vários materiais e deixar à disposição ali na mesa, enfim, aqui por perto, né? Pra olhar assim e usar o que eu sentisse que eu devia usar, tá? E aí eu peguei esses lápis e comecei a pintar de forma que fosse seguindo aquela ordem cromática, né? Então, percebam já a minha dificuldade de pintar totalmente livre. Então, eu sempre tenho alguma ordem que eu gosto de seguir, tá? É assim que a minha cabeça funciona, se é que eu posso explicar dessa maneira pra vocês. Então, realmente pra mim é difícil desapegar de uma ideia que eu tenho inicialmente, né? E deixar acontecer, digamos assim. E isso tem muito a ver com o que a Johanna traz pra gente nesse texto, né? Porque a gente tem ali um ideal, a gente que vai pintar e tal. Geralmente tem uma ideia e a gente foca muito no resultado que a gente quer ou gostaria de atingir. Em vez de prestar mais atenção no nosso processo de criação mesmo. E ao contrário do que a gente pensa, ou seja, que tá no nosso controle, né? Aquele resultado. Isso pode dar um efeito contrário. Porque partindo de uma ideia de perfeito, né? Ou de perfeição que a gente tem. A gente vai tentar buscar aquilo e se a gente não conseguir a tendência a se frustrar é grande. E o resultado disso é que em vez de aproveitar o durante, né? Que é sobre isso que a Johanna tá falando. Quando ela fala em progresso, é sobre a gente olhar pra esse caminho que a gente tá seguindo. Seja os passos pra fazer uma pintura ou seja os passos que a gente segue durante o nosso aprendizado. Então, acredito que quando ela fala pra gente não ter em vista uma ideia de perfeição que, segundo ela, não existe, né? Por que que não existe? Porque pra cada um vai ser diferente isso. Não é uma coisa fixa. A gente não pode chegar a um acordo sobre o que é perfeito. Às vezes eu vou olhar uma coisa e dizer, nossa, é perfeito. E a outra pessoa vai olhar e achar que não é tão bom assim. Então, como a gente não tem um critério pra estabelecer o que é perfeito, a gente pode acabar se confundindo bastante a respeito do que tá fazendo, sabe? E o que eu quero dizer com isso? Que se você tem em vista fazer algo, né? E enquanto você estiver fazendo, você percebe que já não vai dar muito certo. O que geralmente acontece? Você abandona. E aí eu queria falar sobre o primeiro ponto, que é uma característica de pessoas perfeccionistas, né? Que é abandonar as coisas, tá? Sim, ser perfeccionista não tem a ver com fazer as coisas perfeitas. Não é isso, tá, gente? E eu posso falar, sim, com propriedade, porque eu sou desse jeito, tá? Então, a gente tem uma tendência muito grande a idealizar uma coisa perfeita. E se no meio do caminho a gente perceber que não vai dar certo, a gente larga, tá? Então, essa é uma primeira característica. Uma outra característica que eu queria falar a respeito desse perfeccionismo é o ato de procrastinar. Eu costumo dizer que o perfeccionista, ele é também um procrastinador, né? Ele é necessariamente um procrastinador, porque, vejam, se a gente sempre tem uma ideia de perfeito, né? A gente sempre tá buscando aquilo, ou a gente vai fazer e tentar alcançar aquilo lá e perceber que não consegue se frustrar e abandonar, né? Na metade do caminho a gente para de andar, digamos assim. Ou eu nem mesmo começo, justamente por medo de errar, né? Porque eu tenho uma ideia daquela coisa, seja lá qual for, aqui a gente tá falando de pintura, né? De pintar, de arte, mas pode ser coisas na vida também. Eu tenho uma ideia daquilo, né? Seja o que for, na minha mente, e essa ideia, ela é perfeita. Então, eu não vou arriscar fazer e aquilo se concretizar, mas de maneira bem diferente do que eu idealizei, entende? Então, por medo de errar, né? Por medo de fazer e não ficar igual ao que eu pensei. Ou seja, porque eu não quero que aquilo saia do meu controle, enquanto tá na minha mente, eu tô controlando, não é mesmo? Eu não faço. Então, o perfeccionismo, além de fazer a gente procrastinar, ele também nos paralisa, tá? Muitas vezes eu tive épocas, sempre tenho, na verdade, que a gente que faz arte, assim, chama de bloqueio criativo. Quem faz arte, quem escreve, quem precisa criar alguma coisa, né? Seja um trabalho ou mesmo por hobby, tá? Então, a gente passa por fases de bloqueio criativo, e esse bloqueio, eu comecei a perceber que vem justamente desse perfeccionismo. Dessa atitude, que é a de sempre começar a se questionar, antes mesmo de tentar fazer, sabe? Isso é uma característica de pessoas perfeccionistas também. E percebam que tudo que eu tô dizendo é justamente o que tá vindo na minha cabeça enquanto eu tô observando esse meu processo criativo nessa página, né? E aí, voltando um pouco pra arte, o que eu percebi? Que eu usei materiais que eu tinha uma intenção e acabou não ficando do jeito que eu quis, e eu tive que lidar com esse erro, né? Eu tive que tentar consertar, e aí eu parei pra pensar, mas por que eu tô consertando, se a ideia era fazer algo bagunçado? E talvez até feio, né? Por que não? Então, veja, a gente sempre tem essa tendência, eu acho que é... a gente pode chamar de natural. essa tendência de tentar controlar as coisas, né? E fazendo essa atividade aqui desse livro, eu parei pra pensar nisso, né? A gente tenta fazer algo no colorido, e não dá certo, e aí eu tenho que pensar, bom, ok, o que eu faço com isso agora, né? E não deixar pra lá e, enfim, que é o que normalmente a gente... a primeira coisa que a gente pensa em fazer é deixar pra lá. Mas se eu não for adiante, né? Por exemplo, em concluir essa página, eu não vou concluir também aquele meu processo de criação. Então, veja, volto para o assunto que a Johanna nos traz, né? Olhar pro teu progresso é sobre isso, é sobre você conseguir parar de olhar um pouco pra esse resultado final que você quer chegar, você ter essa pressa, né? E eu já vou falar um pouco disso, mas... e olhar um pouco mais pro que você tá fazendo, pro que você fez até agora, né? E pro... pros passos que você deu até aqui, certo? Pra fazer isso que você está fazendo, que por mais que você não esteja satisfeito, né? Isso é bom, porque você sempre tá procurando melhorar. Mas... não olhe com isso... não olhe pra isso com um olhar julgador, né? De si mesmo, assim. Você olha e fala, ah, tá uma droga. Não, gente, tá do jeito que você conseguiu fazer, né? Com as ferramentas que você tinha e com o conhecimento que você adquiriu até aqui. E isso é bom, sabe? Isso é um sinal de progresso. Quando ela menciona no texto que o progresso é mensurável, é isso que ela quer dizer. Você consegue avaliar, você consegue olhar um primeiro desenho teu e olhar o último e dizer, bom, é isso, tá melhor, sabe? E isso te anima. Se você mudar essa perspectiva e olhar pras coisas que você faz dessa maneira, você se anima, você se inspira mais, né? E aí sai daquela paralisação, daquele bloqueio criativo que eu tava falando antes. Outra coisa que eu disse que ia comentar era sobre a pressa, né? A gente tá vivendo em tempos assim que parece que todo mundo tá ansioso, né? É uma ansiedade coletiva. E a gente aprendeu a ser assim. A gente aprendeu a ter as coisas de imediato e quando a gente não tem, né? Devido à urgência, à pressa, ao pouco tempo que a gente tem pra fazer as coisas que a gente gosta mesmo, né? A gente quer tudo de uma forma urgente, tá? Isso gera uma ansiedade muito grande. E se a gente tá desse jeito, ansioso, na vida, assim, quando você vai fazer qualquer outra atividade, isso se reflete ali também. Ou seja, quando você tá bastante ansioso e vai colorir, o que que você quer? Você quer pegar aquele colorido, né? Aquele desenho e terminar logo. E isso é uma característica da ansiedade pura, né? Que tá ali sempre caminhando junto, de mãos dadas, com o perfeccionismo. Então, vejam. Esse texto, ele me trouxe várias reflexões, assim. Eu queria passar isso pra vocês. Porque eu acho que alguém pode se identificar, sabe? E também a gente não tem ideia, né? Do que as pessoas passam, assim. A gente olha, nossa, de repente alguém faz algo, parece que pinta todo dia, parece que tem várias ideias, ou, ah, eu queria pintar assim também. Que é o meu caso, né? Olhando pra algumas artistas, assim. Mas, se a gente parar pra pensar no que a própria Johanna falou sobre o progresso, veja, eu não sei qual é o caminho, ou quais os passos, né? Que aquelas pessoas que eu admiro seguiram pra chegar até ali e fazer aquela arte que eu, muitas vezes, acho perfeita. Mas elas mesmas, não. Então, se a gente parar pra pensar nisso, assim, cada um tem o seu processo, né? E cada um vai progredir de uma forma diferente em tempos diferentes. Então, eu dizia sobre a ansiedade de terminar algo louco, é difícil se livrar disso, né? A gente tem que fazer esse exercício de olhar mais pra o que a gente tá fazendo agora, né? É tão difícil prestar atenção no que tá acontecendo agora. A gente sempre tá com a mente no que já foi ou no que vai ser. Então, colorir, eu acho que me ajudou bastante nisso. Nesse sentido, é uma terapia pra mim. Não precisa ser uma terapia pra todo mundo, mas pra mim foi e é. E eu sou muito grata por isso, sabe? Acho que a arte, ela é necessária, assim. Não só porque é legal ou divertido, mas faz muito bem pra mente, assim. Sabe, gente? Então, eu recomendo e eu tento convencer, sim, qualquer pessoa aí que ela deve começar a pintar urgentemente. e é isso. Como vocês podem ver, ficou assim, o colorido. Eu gostei muito. Não vou fazer comentários aqui sobre se eu achei bonito ou não. Como eu disse, eu sou perfeccionista, então é óbvio que isso não me agrada. Mas eu gostei muito de fazer isso. Me senti muito livre, muito criativa. Se essa era a proposta do livro e também da atividade que a gente fez aqui, né? Que a gente criou aqui. Porque não é a Johanna que manda fazer dessa forma, né? Então, eu juntei referências, juntei com algumas ideias que eu tive e aí, e saiu isso, tá? Então, acho que esse olhar para o que a gente tá fazendo e pro nosso progresso até aqui faz muito bem. E por mais difícil que seja, a gente tem que tentar fazer isso, sabe? Então, é isso, gente. Vamos chegando ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like pra mim. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!